O bebezinho lindo da mamãe, a gente fez copa, agora vamos pra casa, vamos experimentar as opinhas que a gente comprou pra passear, a gente tava vendo o Natal, já tá chegando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Dá uma olhadinha na mela, por favor, eu falo pro meu pé que eu já tô desenho. E aí? Como a gente vai fazer? Ah, eu só sei que a gente vai entrar lá, não sei o que a gente vai fazer. A gente vai pegar um pouquinho. A gente vai pegar um pouquinho. E aí? Qual que a gente leva? Ah, qualquer uma. Qualquer uma não. E se a bunda for pequena e a frota for grande? A gente vai pegar o que a gente vai pegar. E aí? A CIDADE NO BRASIL Ué, cadê o bebê? Roubaram o bebê, roubaram gente de mim Roubaram o meu bebezinho Roubaram Como assim roubaram? Invadiram o apartamento e roubaram? Não Eu fui passear com ela porque você estava demorando muito E ela já estava ficando muito nervosa Então eu tive que passear com ela Eu fui, passeei Só que quando eu ia levar ela pra baixo Eu esqueci o paninho dela, né? Que ela fica gofando, né? Vomitando Eu esqueci dessa fraldinha Espera aqui, tá? Aí quando eu fui pegar Tava aquela moça lá Toda trambelhada atrás da filha Eu fui assim, ó Tive que até pela parede Se estava demorando muito Aí ela foi e disse Ei, quem é você? Eu sou mãe desse bebê Tinha um roubado de mim do elevador Eu disse Eu tinha que ser até falsa naquela hora Eu disse Não Não fui eu não Que bom que você achou Então Ela achou o bebê E levou embora A minha alguinha Espera aí Me explica uma coisinha A própria mãe roubou a filha? Eu não sei Se você pode se considerar como roubo Olha o leite fresquinho chegando Pro bebê Pro bebê Pro bebê Ué, cadê o bebê? O bebê foi roubado Pela própria mãe dele Pela própria mãe dele Isso que aconteceu Mas não era mãe que tinha abandonado o próprio bebê? Já esquece E só foi um rolo Ela só esqueceu O bebê dentro do elevador E por que você deixou ela levar? Você queria que eu fizesse o que? A mulher quase de um tamanho de guarda-roupa Eu ia enfrentar ela Eu A anãzinha desse tamanho Você deveria ter enfrentado ela Sabe por que você não enfrentou? Sabe por que? Porque você é uma bunda mole Ei Você tá chegando a janela por que? Você tá chegando a janela por que, hein? É a chiqueza Gente, a gente brinca A gente tá de brinca É Natal Gente, vamos tomar o leite Olha aqui, Marielle Opa, leitinho Eu quero chutar por aqui Feliz Natal Caiu Ai, é maravilhoso Tente de brinca Não dá para que o jeito ... Tente de brinca Legenda Adriana Zanotto